Quando eu era pequeno, eu tinha medo de monstros. Eles assombravam os meus sonhos e minha mãe me acolhia perguntando Você pode descrever esses monstros? Ele ficava mudo, confuso. Eu só sabia que eles tinham uma forma humana. Agora os monstros não assombram mais sonhos, mas a mente. Uma condiante eloquência. Tomado e escondido sob uma pele mais espessa, eu fugi. Mas hoje transcendi, me deparei com um monstro e vi através de seus olhos. São coisas que poderiam ser os corretos. Pensa direito. Pensa direito. Pensa direito. Pensa direito. Pensa direito. Pensa direito. Acorda. Mais forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.